Galera, esqueci de um detalhe aí, mas cortou o vídeo aí, esqueci, devia ter falado isso também Esqueci, mas vai esse vídeo aí pra completar aí, beleza? É que eu já apertei, ó Pô, tá escuro assim, cara? Acho que não vai dar pra ver, né? A cuica dele aqui, ó Vamos ver se eu consigo acender a lanterna aqui, peraí Ah, acendeu A cuica dele, a cuica desse aqui é de pé, ó Vai vendo, cara, a cuica dele É que eu já apertei aqui, eu coloquei o tralalalalalalala O revolvinho ar lá Por quê? Porque ele tem cuicão nas seis rodas esse aqui, cara Cuicão nas seis rodas E por ele ser aquele botãozinho A FH, nova Ó o freio como é que é Ó o freio, ó Freio de mão dele, não é de lavanquinha A chave tem que ficar ligada E você vai viajar com essa chave ligada? Tem o sistema aqui que você consegue fazer ele ficar mecânico Pá, vira a chave, pisa no freio Pá, pá daqui, pá de lá, pá Aí não precisa da chave pra sortar, etc e tal Mas você vai precisar tirar a chave daqui pra travar o volante E passar uma cinta também de segurança aqui A hora que você puxar a chave, o bagulho trava Então, o que que eu, particularmente eu faço Ah, passa ar e sorta o freio Não, beleza Mas o que que eu fiz? Já meti a tralhadeira ali, ó Metralhadora na cuica dianteira Pra não correr o risco daquele botãozinho Dar a louca nele lá Aquele botãozinho acionar sozinho Que é tudo elétrico Aí ele me trava a dianteira aqui Come pneu, aí vira um curiço Mesma coisa se você for rebocar pela dianteira É a mesma coisa Se você for rebocar ali pela dianteira Infelizmente você vai ter que sortar lá o 24 Das quatro cuica traseira Porque lá atrás tem cuicão nas quatro rodas também Aí você vai ter que pôr o tralalalalala Ou se você não tiver na catraca, na mão Aí vai do guincheiro E se não, por quê? Se você erguer aqui E tirar a chave lá, automaticamente o freio vai travar Então o que que adianta você passar ar pra ele E deixar os bujões cheios de ar Sendo que o manequim dele lá O maneco dele lá é O maneco dele é Eletrônico Então pra evitar isso aí Não correr o risco de acontecer alguma coisa Então a gente solta na catraca lá Que é mais garantido Beleza galera? Um abraço aí Esqueci desse detalhe aí no outro vídeo aí Mas fica a dica aí Abraço a todos aí Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!